INSPER 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 Nos últimos dias a dona Lina coloca em prática as ações e estratégias para posicionar suas marcas e mercados de vestuário no Brasil. Apesar de ser um centro intensivo na mão de obra com baixa produtividade e custos de mão de obra crescente e entrada de produtos importados a dona Lina consegue executar uma bem sucedida estratégia de diferenciação começando com supridora de peças de outras marcas em 2010 lançou uma linha feminina com a marca própria e nos anos seguintes abriu quase 100 lojas entre as próprias franquias enquanto muitos competidores tendiam a adquirir peças produzidas por terceiros inclusive no exterior a dona Lina tinha 6 unidades fábricas da própria região sul do Brasil ao lado das práticas gerenciais visando maior produtividade em seus colaboradores os investimentos de automação de produção de fábrica e o controle de qualidade e o controle de qualidade do produto foram decisivos na execução da estratégia da empresa naquela reunião naquela reunião a empresa deverá decidir como sustentar o seu crescimento nos anos seguintes e como investir tradicionalmente havia buscando um crescimento mais orgânico de expansão balanceando a capacidade produtiva de suas marcas e de seus pontos de venda no avarejo em 2014 as fábricas próprias produziram cerca de 80% das peças vendidas mas havia possibilidade de um crescimento mais agressivo dos pontos de venda à frente da cadeia de valor suportando por um aumento da participação da produção terceirizada e possivelmente adivinha o exterior a alternativa é que havia uma gestão de concentrar investimentos de expansão no parque febril próprio trás da cadeira com mais de variedade de novas linhas de produtos empresas que deveria continuar com um crescimento mais orgânico na produção da distribuição do varejo o investimento dos próprios de duas pontas para focar a terceirização ou abertura da franquia a cadeia texta do Brasil a cadeia produtiva texta incluiu uma longa sequência de atividades desde a área agrícola de produção de fibras e vegetais passando pela indústria química e pela confecção e pelo varejo até o concurso final o Brasil é um dos poucos lugares do mundo onde se pode encontrar todas as etapas tipicamente que compõem a cadeia a nexum antes da abertura econômica da década de 90 o grau de verticalização da cadeia texto terá alto com muitas empresas realizando internacionalmente várias dessas etapas entretanto devido a elevados custos de mão de obra logística associados a baixa taxa de produtividade da indústria nacional como progressivo processo de liberalização de mercado reentrada de produtos importados impõe dificuldades competitivas ao setor tendo ficado mais expostas a competição internacional as empresas brasileiras deram início a um processo de des verticalização várias empresas várias empresas várias empresas de vestuário passaram a terceirizar a produção em muitos casos importar peças de fornecedores externos notadamente da china e com uma elevada escala de baixo custo de mão de obra alexo 2 estes importados entraram mesmo em um ambiente com grau de proteção que já impõe na importação correspondente a proximidade de 35% do valor da peça em 2013 a produção do vestuário do brasil ultrapassou 27 bilhões de dólares no anexo 3 a atividade produtiva da cadeira da utensilagem da convenção tem aqui cerca de 23 mil empresas trata-se de um segmento geralmente intensivo da mão de obra e também caracterizado por uma grande informalidade muitas vezes as peças de vestuário são produzidas dentro da residência das áreas produtivas improvisadas com os baixos investimentos em seus maquinários a escala produzida em uso intensivo da mão de obra e o segmento informal tende a ser pouco produtivo em 1996 e 2009 a produtividade do trabalhador o segmento texto teve uma queda média de 4,1% por ano que acabou gerando grande desvantagem da indústria local frente aos produtores internacionais do Nexo 4 por outro lado as vendas por outro lado por outro lado as vendas do vestuário do Brasil estão centralizadas sobre as varejistas especializadas de 2013 elas eram 81% estimativas do mesmo ano que mostra que existiam mais de 250 mil varejistas especialistas em vestuário do Brasil resultando uma estrutura industrial muito fragmentada os cinco maiores competidores controlavam aproximadamente 13% do mercado de 2013 que era dominado principalmente por empresas nacionais da C&A René, Riachuelo, Marisa e Henninger Anexo 5 no entanto a maioria dos varejistas tendem a mão dependendo desses grandes vendedores de produtos de multimarcas e operando nas ruas movimentadas da cidade as lojas multimarcas tendem a continuar tendo grande importância de anúncio devido a competição acirrada entre as confecções limitadas visibilidade de uma marca especializada numa loja dessas confecções que passaram a investir cada vez mais nas lojas próprias e nas redes de franquia por exemplo a Henninger e a Lupo fizeram um investimento agressivo e rápido para o crescimento de lojas próprias além de verticalização à frente das confecções de mercado que passou a experimentar uma progressiva especialização dos varejistas por exemplo a rede de roupa e a cheira investia nas lojas exclusivas para segmentos femininos e os canais de distribuição também distinguiram em termos geográficos as lojas tipicamente monomarcas concentravam sua participação relevante nos grandes centros urbanos enquanto no exterior as áreas rurais eram entendidas por lojas multimarcas outras tendências no futuro era o valejo pela internet cujas vendas atingiram 223 milhões em 2013 no mesmo ano a moda de acessórios tornaram-se a categoria de produtos mais vendida pela internet com cerca de 19% do volume de vendidos a rápida exposição de algumas empresas recobre-se especialmente de sites de afetite e de auto-shoes atraíram vários novos é novos entrantes com shows for you calçados calçados.com.br roupas.com ok vestir gluesbox além disso as empresas com lojas trans começaram também a considerar o comércio eletrônico por exemplo a René investiu 5 milhões para a plataforma digital entretanto apesar desse potencial crescimento da falta da padronização de tamanhos para roupa do brasil e custos logísticos para distribuição de terceira significativa para o desenvolvimento do canal o mesmo com a acentuada expansão dos sites da 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 do 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 consumo como também mudou em maior e menor grau o padrão o padrão de exigências dos consumidores muitos passaram a buscar produtos melhor entretanto a descelerização da economia brasileira e o consumo vem estagnando nos últimos anos Anexo 6 além disso a expansão de produtos importados baixo custo começou a pressionar o lucro da firma competitiva única por preços. Nesse cenário, algumas empresas investiram em marca de design diferenciado, visando um segmento maior de renda e menor afetado pela entrada de produtos de baixo custo. É o caso da Duna Lina. A Duna Lina, em 1953, o casal Adelina Clara Hens de Souza e Rodolfo de Souza Filho adquiriu uma pequena loja de secos e molhados na cidade de Luiz Alves, no interior da Santa Catarina. Em 1953, Rodolfo, conhecido como Seu Duda, fez uma compra exagerada de tecido em São Paulo. E com esse estoque da sua esposa Adelina, resolveu costurar a camiseta. Foi assim que nasceu a camisaria Duna Lina, palavra derivada da fusão dos nomes de seus fundadores. O negócio cresceu rapidamente e novas lojas foram abertas em outra cidade. Em 1969, a família em toda mudou para Brumenau, inaugurando a nova sede da empresa, inicialmente dentro da casa da família em 1997. As camisas passaram a ser fabricadas em uma unidade fabril em cidades de Luiz Alves. O casal teve 16 filhos e alguns deles trabalhavam na empresa. Mas Sônia Hens, atual CEO, foi a única da família que permaneceu na gestão da empresa. A expressão da empresa continuou não só uma nova da loja, das fábricas, mas também com as novas marcas em 1987. Criou-se uma marca individual em 1994, a marca da base. De fato, a abertura de novas fábricas aumentou a capacidade produtiva e foram acompanhadas pela expulsão das marcas da empresa. Porém, apesar de contar de várias marcas antes da empresa, dava prioridade à produção e entrega de peças encomendadas de grandes clientes, como Buxfield, VR, Zara e assim. Dona Lina era prioritariamente um produtor que fornecia camisas e peças e vestuários de outras marcas, ou seja, o modelo privativo de LeBel. Em 2010, Sônia Hens, independentemente da razão de uma ação, mudou definitivamente o rumo da empresa, lançando a marca Dona Lina Feminina, de camisas femininas com designs diferenciados que tiveram êxito imediato, segundo a Sônia Hens. Não existe um mercado em nenhuma marca especializada em uma camiseta para mulheres. Pode-se comprar algumas camisas, como Ralph Laurier, que não é anatômica, pois é uma camiseta masculina travestida para o feminino. Nós criamos uma camiseta feminina para mulheres, por isso chamamos de camisas para mulheres. Que decidiram hoje, no mercado, média de 50% de pessoas no nível de gerência são mulheres. Essas mulheres frequentam os problemas e vestem-se do dia a dia. Dona Lina criou uma solução para ela. Rapidamente, nós criamos o desejo de possuir Dona Lina nos segmentos femininos. O posicionamento da marca feminina foi transferido imediatamente para o segmento masculino, que apesar de ser uma linha antiga, acabou sendo beneficiado pela recém-lançada marca feminina. O movimento da criação das novas marcas foi seguido agressiva, entrando no varejo com uma franquia de lojas e próprias em 2010. Foi aberto em São Paulo, uma loja do conceito Dona Lina 509-2011. Lançaram-se franquias de algumas lojas próprias nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal, em julho de 2014. Dona Lina tinha 6 unidades febril do Sul, 99 lojas no Brasil e 2 no exterior. As marcas Dona Lina e seus concorrentes. Em 2014, Dona Lina tinha 5 marcas Dona Lina, Dona Lina Feminina Individual, Base Feminina Nexo 8, entre elas duas tem o nome da empresa Dona Lina e Dona Lina Feminina, eram voltadas para o uso do trabalho chamado de internamente de momento office, segundo seus gestores, ainda Dona Lina esteja no momento office das pessoas da sua camisa, tem as vezes um estoque casual e podem ser usadas fora do ambiente de trabalho, entretanto essa marca individual que se posiciona especificamente para o segmento mais casual, de uso de fins de semana, embora o perfil comprado individual seja do mesmo comprador Dona Lina, segundo executivos da empresa, as marcas se dirigem a momentos diferentes no consumo. Ademais, as roupas individuais são vendidas em lojas especificas da marca ou em lojas multimarcas, isto é, são vendidas em lojas Duna Lina. Por fim, a base da marca distingue mais claramente das demais, pois almeja um público jovem que tinha jeans, a definição não necessariamente da faixa, mas de um público que se sente jovem. Assim, apesar de ambas as marcas terem produtos para uso em fins de semana, o individual para o público mais maduro, enquanto a base é para o público mais jovem, considerando todas as marcas de 2014, praticamente 70% de vendas, vieram os segmentos masculinos. A marca também distinguiram a amplitude da linha do produto do ponto de venda. A marca do Dona Lina dos segmentos masculinos e femininos são posicionados como camisetas, onde os consumidores podem encontrar soluções de vestuário para o dia a dia. e ênfase das camisetas correspondem 70% dos produtos vendidos com a marca Dona Lina, apesar desse foco, há mais esforço e ampla linha de produtos. Especialmente para o segmento feminino, por exemplo, em 2014 planejava-se lançar perfumes e calçados antigos para a casa da marca Dona Lina, que já as marcas individuais da base de produtos amplos, incluindo bermudas, shorts, camisetas e vestidos. Dado o consideramento da Dona Lina no segmento mais prêmio, pode-se afirmar que as posições, as principais marcas do vestuário do Brasil, René, Riachoeira, Marisa e Henninger, têm um enfoque distinto e tendem a atingir consumidores de faixas de rendas variadas. Em geral, os preços de marca Dona Lina são superiores das correspondentes ao Nexo. Quase de linhas de produtos negros, incluídos e bermudas. A Dona Lina e a Dona Lina feminina são afetadas geral pelas mesmas marcas competidoras que atendem o mercado prêmio, Riachoeiro, Brooksfield, Ricardo Almeida, Lenins, Linsblank e entre outras. Em termos gerais, as principais correntes da Dona Lina são lojas que vendem camisetas masculinas e ou femininas em que as lojas modam marcas dos shopping centers das principais cidades brasileiras. As concorrentes individuais também estão no segmento de camisas prêmios e lojas multimarcas. Especialmente das cidades do interior. De modo geral, as marcas que competem no Brasil são de origem nacional, entretanto, recentemente, as empresas estrangeiras anunciaram o investimento aqui. Com a abertura de lojas, campanhas publicitárias e o caso da HME Forever, Ozil Inditex, que controlava uma marca Zara, que planejava o maior do país em 2014, assim como o mercado brasileiro, visto que é atrativo para as marcas que atuam em outras partes do mundo, já que se projeta um significativo crescimento para os próximos anos, podendo atingir um total de 27,5% em anos de 2022 a 2017. Outros aspectos relevantes ao mercado de roupas, por exemplo, no Brasil, é a pressão de cópias de quantificações vendidas no comércio informal. Por exemplo, a Rua Recife de Marketing em São Paulo é o maior shopping em realção aberta na América Latina, de faturamento de R$ 17 milhões. Em outros casos, as lojas de cópias do mesmo design, com a mesma marca, pode ser pacificado. Os preços dessas regras variam entre R$ 500,00, contra R$ 297,00 de um produto genuíno. Camisetas do polo, suetes e falsas marcas Nuna Lina custam R$ 25,00 ou R$ 30,00 respectivamente nos camelôs do bairro do Bom Retiro, ou mais aproximadamente 25 de março em São Paulo. Além do comércio de ambulantes nos sites, é como se também vende produtos Nuna Lina falsificados com preço de R$ 12,00 a R$ 19,00. Nuna Lina investe cerca de R$ 1 milhão por ano para combate de réplicas de suas camisetas. Essas ações envolvem contratação de advogados fora do Brasil, que põe as réplicas produzidas em países latino-americanos e asiáticos a dificuldades para se registrar à propriedade da marca no exterior e dificultar o combate à produção de réplicas fora das fronteiras nacionais. Assim, é possível colaborar com órgãos responsáveis pela fiscalização no Brasil. Diariamente, esses órgãos em fiscalização têm fechado cerca de 100 sites irregulares apreendidos, cerca de 300 a 3 mil peças e roupas do Lina, que também criou uma marca segura para uma linha holográfica que permite confirmar que uma camiseta é genuína ou falsificável. A atividade de cada cadeira de valor design. Para suportar o posicionamento do prêmio, Lina enfatiza o processo integrado da concepção do design do produto da produção e a falta de precisão da distribuição dos seus modos de venda de design de uma nova coleção feita por estilistas da empresa. Começaram com a discussão sobre o que deu certo ou errado nas coleções anteriores. Depois, busca-se a inspiração em lugares mundialmente reconhecidos na moda, como em Paris, Milão, Barcelona, Londres e mais adaptadas para os gastos brasileiros. Apresenta-se a coleção da diretoria executiva e muitos convidados em uma espécie de desfile de modelo. Quando a direção avalia e sugere modificações, segundo as suas estilistas, o design de camisetas é um desafio permanente, pois é preciso inovar, mas procurando a fase de diferentes da mesma coisa. Entretanto, a concepção do design e decoração são desenvolvidos apenas por estilistas. é um processo multidisciplinar, pois Duranina dispõe de um processo de produtos altamente automatizado, assim considerações técnicas que visibilidade de produção dos modelos concebidos pelos estilistas são discutidos também como representantes do processo industrial e com a engenharia de produtos. de fato, os colaboradores conheceram profundamente todos os conceitos da empresa e é marcante, pois o próprio estilista busca soluções técnicas para a etapa fabril de suas ideias. os colaboradores das entidades fabrilhas e, por seu turno, também praticam o conhecimento do processo criativo das coleções. Com isso, a Duranina consegue gerar 16 coleções e 23 KSUs por ano. processo febre, o que permite a articulação da competência febre do design para alcançar uma marca gama de vastos produtos e aplicações de modernos sistemas de produtos do setor do Brasil. E mesmo havendo muita mão de obra para o setor, a Duranina investe na automatização do processo produtivo do Anexo 12, mas produz apenas calças e bermudas e camisetas, comprando os demais produtos em outras empresas, ternas e gravatas de uma empresa italiana e as camisas Duranina do Peru. Muitos das demais marcas e de outros fornecedores do Brasil foram em 2013 e os produtos especializados representam apenas 20% das vendas da empresa. Em 2014, suas 6 fábricas produziram entre 10 a 100 mil camisetas por dia, processando 15 mil metros quadrados de tecido. do Brasil. Essa configuração envolve elevada integração vertical da produção relativamente rara entre os varejistas. O vestuário do Brasil, uma exceção importante para a reação que tem uma empresa fábrica do próprio Guararapes, mas com uma participação aproximada de 50% de produtos importados. O processo fabril pode ser considerado em uma das suas principais recebimentos dos tecidos e o corte de acordo com os moldes. A costura das partes da camiseta, depois essas camisas seguem para um centro de distribuição, distribuídas conforme os pedidos das lojas próprias das franquias, multimarcas e assim o processo fabril, começando com o recebimento da matéria prima, pois as etapas da fiação da tecelagem integra um processo de produção da empresa. Cerca de 80% do tecido utilizado pela Duralina são importados sobretudo em 3 países, Coreia do Sul, China e Índia. Os principais fornecedores estão na Índia e na verdade provém das empresas italianas que instalaram naquele país. Destaca-se necessariamente importar maior parte dos tecidos que já no produto nacional que tem sobre o nível de qualidade exigido pela empresa. 20% do restante do tecido são fabricados nacional e os outros insumos principais são a seda importada na Coreia do Sul ou fornecida por uma empresa de pré-petrópolis. é uma área entrelada e importada na Alemanha ao dado febre de Blumeral, que recebe essa matéria prima e responsável pela primeira fase do processo produtivo a partir do programa de produção de matriz. Com a base dos desenhos definidos em tecidos relacionados e cortados, a primeira fase é intensiva da capital, onde as máquinas cortam centenas de peças de produtos no tempo, o anexo 12. Há também máquinas que bornam e logam marcas de camisetas e costuras e etiquetas. O ganho de produtividade com essas máquinas tem sido alto. Por exemplo, a máquina de costura e etiquetas que reduz pela metade do tempo de operação do processo de exigir apenas um operador, em vez de quatro costuras do processo do interior. Nessa primeira unidade febre verificaram-se produtivamente a quantidade do produto de cada hora, sobretudo para evitar o retalho. Procura-se formar colaboradores polivalentes, ou seja, capazes de exercer diferente as operações, assim caso a falta de colaboradores possam manter um fluxo contínuo de produção, concluindo o procedimento dos tecidos. Reúne-se de sedas entreladas, entre outros, numa espécie de lotes com peças cortadas e itens para confecção de camisas, calças, bermudas, botões, ímpeteis, etc. Os lotes são montados conforme o cronograma da produção, planejada pela matriz e se segue para outras unidades febris. Veja como é preciso confeccionar os produtos. recebidos dos lotes da Fabrício Luiz Alves, Santa Catarina, Presidente Getúlio, Santa Catarina, Terra Boa, Benedito Novo, Santa Catarina, Luiz e Segunda Fase, um modelo da produção inspirável. O sistema Toyota também é a velocidade de atravessamento do consumo constante. O modelo de linha de produção consiste basicamente num carrinho de peças interligadas que se movem através de célula do trabalho. e aqui é o que? Dados, coleções, produzentes, pessoas. Lucro, aquário. A gente tem no Brasil. Mais negócio. mais fácil. As cameluchas. E só isso. E aí E aí E aí Obrigado.